Não é possível, mano, isso não é que tá sendo manipulado, velho Porque esses números não são reais Não são reais, sou influenciador da Garena, sim Gosto do jogo, sim, mas eu sou obrigado a falar a verdade Não tem que tá cobertando, não Como estamos com esse duelo aqui, ó Calça, é, qual a melhor calça angelical? Qual que tá ganhando? Vamos ver a votação Cara Tropa Não é possível, mano, isso não é que tá sendo manipulado, velho A Garena, ela não vai colocar a calça angelical verde no jogo Ó, das duas uma Ou o evento tá sendo manipulado, isso é óbvio É óbvio, porque ninguém, cara, vai votar em uma calça angelical dourada Que todo mundo já tem, inclusive ninguém usa porque acha feia Ou uma verde que é totalmente exclusividade, só os influenciadores tem E todo mundo quer ter Não é nem porque é bonita, isso e aquilo Porque é realmente porque ninguém tem Eu acho que tá muito roubado Então das duas uma Ou eles tão manipulando o evento pra trazer a dourada Porque eles não querem trazer a verde Ou vai ter uma reviravolta E aí, Frentiones, queria te pedir pra você me seguir lá no meu Instagram Arthur Vaz Oficial Dá uma força lá Ajuda aí, tropa Tamo junto Aí, ó Quem quiser seguir o Arthur Vaz Ele quer que eu siga ele no Instagram Arthur Vaz Rapaz Quem quiser dar uma moral no Insta do guri aí, mano Fazer aquela fezinha Ajudar no engajamento Pra ele chegar na escola e falar Ai, gatinha Como assim você não quer me dar um beijo? Você é louco? Eu tenho duas mil curtidas no Instagram Cara, e se fosse lá em 2015? Lembra, chat? Na época do Facebook? Cara, você podia ser o cara mais feio do mundo Você podia ser o... Como é que é o nome? Daquele... O elfo do Harry Potter Só que se você tivesse curtido no Facebook Você era o cara, mané Você saia pegando todo mundo Badalado Galera Então, como eu tava falando Ou a Garena tá manipulando pra dourada vencer Porque eles, de qualquer forma, vão trazer a dourada Ou eles querem fazer, tipo, uma reviravolta Porque esses números não são reais Não são reais Sou influenciador da Garena, sim Gosto do jogo, sim Mas eu sou obrigado a falar a verdade Não tem que tá acobertando, não Todo mundo sabe que a Angelical Taria dando uma pisa na verde Eu acho que eles tão querendo equilibrar Pra deixar o negócio disputado Meu Deus, quem vai ganhar? A Angelical verde tá na frente Aí a dourada passa Porque a gente sabe que deve tá uns 200 milhões aqui pra verde E 6 milhões pra amarelo Ou eles querem fazer uma virada histórica, né? Tá... A amarela tá ganhando E depois a verde vai e ganha E eles trazem Aí, no final, eles trazem as duas Já pensou? Minha parte, let's go Ganhar todas hoje Live do Booyah, mano Voltamos, hein Sabadão não teve live, né? Aniversário de namoro Tinha que dar aquela comemorada Aquela atenção E aí ficamos sábado, domingo e segunda Sem live Voltamos hoje, terça-feira Vamos ver se a gameplay Tá naquelas crocâncias Eu vou pra cima 21 Tem poça não, né? Pelo amor de Deus Já finaliza, já? Pra salvar, hein? É dois palitos Dei capa Aquele cara ali Tá de escopeta, chat Ele tá na malícia, boy Pra dar uma escopetada em nós Tem um cara aqui, ó Ah, deu de cara com o outro, velho Hum, foi quase Cadê o cara do meu time, mano? O cara mandou 5 reais Paralho, o maluco tudo atrás de mim O cara não ajuda, pô Freitá, parece que você deu uma engordada É É porque eu Caralho Eu acho que essa é a resposta mais insana Que eu já pensei na minha vida, mano As vezes a gente É por isso que eu tô engordando, chat Porque toda live eu tenho que engolir umas paradas Que eu ia falar, tá ligado? Que eu falo, mano, melhor não Family friend, vamos manter o respeito, tá ligado? Que eu já ia lançar Não sei se sabe o que eu ia falar, né? De tanto engolir essas coisas, a gente engorda, né? Fazer o quê? Mas eu engordei mesmo Dei uma engordadinha, papo Vou voltar pra academia Pô, pelo menos o meu dá pra arrumar, né? Deu uma engordada, é só emagrecer A vatu que é feio, velho Que gelo feio, velho Ai, vem, capa, acabou a bala Aí a bala acaba muito rápido da mini-use, esse é o problema, né? Dá nem tempo de derrubar um cara que já acaba Aí, tropa, vou falar pra vocês Caramba, né? Tu tá peidando aí, né, mano? Ave Maria, dois Que é isso, meu velhinho? Salve, brisado Nossa, eu tô sentindo um aroma não muito confortável aqui Valeu, Guilherme, mano Ó, o deputador tá zoado, velho Esqueci de passar uma fita Eu não posso nem mexer muito, ó Pra dar um chadão Não pode nem fazer assim, ó Que já desconecta, velho A pior coisa do mundo Luan mandou cinco reais Oi, Freitas, manda um salve para Luan E Luana, Deus abençoe sempre Um salve pro Luan e pra Luana aí, mano Tamo junto, hein? Vambora, galera Focar aqui que tá dois a zero, velho Nossa, só tamo tomando uma pisa, chat Mais uma pisa Isso que eu já falei que ia ser a live do Buia, né? Se ficar dando muito trabalho essa placa Eu vou ter que refazer de novo o negócio Henrique Maelo mandou cinco reais Salve, Pedro Boa noite Como você está? Manda salve, mano Te amo muito Ah, mano, caralho, velho Como é que joga contra esses caras, velho Eu não consegui ficar nenhum pixel protegido Toda hora eu tomo tiro de alguém Eu fui atirar no cara Grudou lá atrás Eu fui correr do outro Tinha outro lá em Narnia Já era aqui Vamos tomar uma pisa, velho Os caras estão muito entrosadinhos Olha isso Três kills Três kills Três kills Três kills Swat 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 Ó, é assim Mandar emote eu viro, hein? Agora pronto Eu vou dar uma pisa nesses caras, rapaziada Vocês botam a fé? Bota a fé no que eu estou falando Deixa eu dar uma Uma forçada nessa placa Que agora você vai ter que aguentar a pressão, tá? A pressão do ruchadão, filho Bora Vem, vem Amassar esses caras aí, irmão Pera essa caixa aí, ó Eu dei um, tropa Eu dei outro Boa É isso, é disso Os caras são fracos, pô Pelo amor de Deus, tropa Os caras não jogam bem não, mano Mas é melhor O que eu peguei aqui? Um lança-chamas? Nunca vi Jubileu mandou 5 reais Jubileu Salve Freitas E aí, Jubileu? Tu viu a nova ump atributada nos eventos I need equipment Ô, louco É mesmo, Jubas? Interessantíssima essa sua cala ali, tá? Depois eu vou dar uma olhada lá É forte? Tipo uns dois de disparo, né? Se for, meu amigo Vou dar uma passada lá depois Uma conferida Topa 13, cara É que esses presentes Dropa um negócio bom, né? A partir do Do terceiro round Boa, tropa É isso, meu time Vambora Amassar esses botecos, mano Só falta um Cadê? É o Brunagar 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 Jabe, é isso Aí, ó Coisa boa Carai, mano Era por eu ter pegado essa kill Só que esse negócio De eu não poder fazer força Pra puxar Ah, perdemos Aqui perdemos Que bosta, mano Esse evento Tá no jogo ainda Evento cocô, Chiat Pelo amor de Deus Acaba Acaba Tá bom Tira Caramba, mano Deixa eu pegar uma carapina agora Esse cara não vai ser muito boa aqui, não Carapina que é bom Pra dar um tapa Nos adversários Pô, aí você me quebra, irmão Você ficou na minha frente, pô Vai, boneco Vai, boneco Corre Vai, boneco Eu e o meu time Eu e o meu time não tinha entrosado ainda Agora vocês vão tomar uma pisa Se a galera não entregar, né Óbvio Caralho, moleque Comecei, tá Comecei a jogar 7 kills Tava zerado, né Entregando Falei, vou virar Eu falei, vou virar, rapaziada Vocês ouviram? Em alto e bom tom Se passar, leva Leva logo uma chibatada Vai Mas a bagaça tá no bolso Rafael mandou 5 reais e 55 centavos Freitas manda salve aqui pro Rio de Janeiro Me deu Sai daí, tropinha Se ruxar, eu mato Só salvar Boa Abri pra esquerda é osso Cuidado Eu fui, chat Ai Bora, tropinha Deu meio um Tem outro Ah, eu não vi esse cara das costas Bora, time Boa Só um Vem, doida Vem de babal na mão Vai tomando, caralho Vai tomando e no geme, rapaz Você viu, Klaus? Primeira vitória do pai? Aqui? É a primeira que você assiste, né Você é louco Você vai se acostumar muito com isso Eu sou um vencedor Sou vitorioso Sou vitorioso Os cara tava tomando uma pisa Quer dizer, tava dando uma pisa, né 3x0, chat Viramos Falei, mano Nunca me subestime, véi Só porque os cara tava ganhando de lavada Mandou emoji pro pai Eu falei, eu vou virar Viramos Se liga nisso, turminha Se liga nisso Ó, tem um negócio de aniversário Que já tá aqui faz tempo, né Mas quando você entra no correio Tirando essas novidades, né Que a gente já fala sobre Tem aqui, ó E a calça vencedora é A votação foi acirrada Foi acirrada Mas quem levou a melhor dessa vez Foi a calça angelical dourada Ô, gente Eu não consigo, né Colocar na minha cabeça Que a calça angelical dourada ganhou, não Ela estará disponível A partir do dia 19 de julho No Token Royale Então, dia 19 de julho Ela entra no jogo aí, chat Pra quem tava querendo A angelical verde, né Acabou que perdeu o Playboy Quem ganhou foi a dourada, mano Tipo, sei lá Isso tá dividindo muita opinião, né Tem uma galera achando Que foi manipulado Tem um pessoal achando que, né Foi disputado Eu acho, cara Que assim A calça angelical O pessoal tem bem mais cobiça nela, né Na calça angelical verde, quer dizer Porque querendo ou não, rapaziada É uma calça que nunca veio pro jogo É novidade Só os influenciadores têm, né Por mais que não seja mais bonita Mas é um negócio diferencial E a comunidade gosta de exclusividade O fato da angelical dourada ganhar Me pegou um pouquinho Vocês acham que foi justo? Foi justo Tipo, ah Mano, aconteceu Foi disputado Mas a dourada ganhou Ou não, Freitas Foi roubado Foi manipulado Desde o início, né A Garena já queria colocar A angelical dourada no jogo Ele só precisava de um álibi Eu vejo como uma estratégia, mano Uma estratégia Porque assim A angelical dourada ganhou Mas a verde vai vir cedo ou tarde Então eles colocaram A angelical dourada pra ganhar E vir primeiro Pra comunidade ficar hypada Pela verde Quando ela vier pro jogo Pegou? É, meus amigos A Garena não é boa, não